Ela pode me esquecer, que o Deus não vai me apressar Que o Deus não tem, que o Deus não tem, que o Deus não tem Se for ela, não vou me apressar, se for ela, não vou me apressar Que o bagulho, que o Deus não tem, que o Deus não tem Se for ela, não vou me apressar, se for ela, não vou me apressar Que o bagulho, que o Deus não tem, que o Deus não tem Que o bagulho, que o Deus não tem, que o Deus não tem Se for ela, não vou me apressar, se for ela, não vou me apressar Se for ela, não vou me apressar, se for ela, não vou me apressar Se for ela, não vou me apressar, se for ela, não vou me apressar Se for ela, não vou me apressar, se for ela, não vou me apressar Se for ela, não vou me apressar Amém. 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 Mãe! Bom,ady, Meu pai, Está em coração. Bom,ady, A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.